Está marcando, está esperando, às vezes erra, claro, mas está um pouco mais consciente. Ciso recebeu no fundo o cruzamento para o Gé! Gol de Orlândia! Gé marcando o gol para o time paulista numa linda jogada do Ciso na ala direita. E com direito a comemoração personalizada, um fone de ouvido e tudo. O Gé dá o tapinha de calcanhar e se projeta para dentro da área para esperar o cruzamento. O chute sai fraquinho de perna esquerda, mas é o suficiente para tirar do Renan e marcar o primeiro gol então para Orlândia. Linda jogada de Gé com Ciso, a conclusão do pivô, Orlândia na frente, 1 a 0. Foi uma bela jogada, mesmo a marcação encaixada ali, ele foi lá pegar o fone, tirou onda de DJ, que beleza. Está aí o Gé, criatividade pouca, né? Que figura, hein? Vem aí, Renan, contra o Baranha, entrou frio. Renan bateu, gol de Orlândia! Renan! Bateu embaixo, tirou completamente do Baranha, finalzinho de jogo, Orlândia amplia. E parece que agora é para se tranquilizar no jogo, né? O torcida sai um olé. Devolução lá errada do Gé para o Ciso, ele aperta a marcação, bom, toque atrás! Gol! O Caio para a Orlândia! Valeu-se agora da pressão, né? O Ciso usou a sua experiência para tirar a bola do Luizinho, tapinha para o lado, e o Caio ficou de frente ali para o Renan. O chute saiu a meia altura, Orlândia faz 3 a 0 no jogo. 3 a 0, duas roubadas, você vê que a primeira formação erra muito pouco. Vai chegando a sua sexta partida. O goleiro linha fora do lugar, bola pelo alto, golaço! Gol! De Ciso para o Orlândia! E bateu com o estilo, hein? Veja o efeito que a bola pega para ter a direção do gol. Com muita categoria, com muito sangue frio, Ciso! E no final, Orlândia desencanta! Mais um gol de Ciso na Liga!